Música Nós cá em Verdões fazíamos muita bruxaria lá em baixo no Adro Velho, não era? Ali no Sobreiro De vez em quando ainda apareciam umas galinhas pretas Lá para o beiro do Rio E nas encruzilhadas umas flores e umas velas e umas coisas Ainda há gente a que se dedica a essa arte Ultimamente lá em baixo no Conguedo Ou seja, o Conguedo já não é aquilo que era antigamente Mas no ano passado, ou seja, estes últimos anos Costuma passei lá a vê-las, galinhas vivas Inclusive havia um vizinho que ia lá a buscá-las e depois fazia comida com elas Ou seja, não tinha medo das bruxarias que aquilo poderia ter O que não se sabe ao certo é o porquê de fazerem aquilo Porque pronto, ou seja, todas as semanas ou todos os 15 dias O pessoal ia lá e fazia lá um ornamento com velas e penas e sangue E punham lá as galinhas vivas E depois até se brincavam que em vez de trazer uma galinha Se pudessem uma cabra ou um animal maior que sempre dava mais carne Para uma pessoa fazer uma jantarada E pronto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau